E aí, Beats! Tudo beleza? Vamos testar aqui hoje a Nintendo eShop no Brasil, né? A Nintendo disse que iria trazer pra nós aqui a Nintendo eShop finalmente pros consoles brasileiros com região PT-BR aqui. Pra quem não sabe, a atualização do Switch já foi feita, né? Pra linguagem em português, né? Então, quando a gente sete a região como a América e o idioma em português, o português já é do Brasil, tá? Já tá funcionando perfeitamente com a nossa linguagem nativa. E hoje, às 9 horas, a Nintendo disse que iria trazer uma eShop totalmente funcional para o nosso idioma também. Então, vamos tentar acessar aqui e ver se já tá tudo certinho. É, ainda não está disponível. Vou voltar aqui e tentar mais uma vez. Eu acho que a Nintendo se atrasou um pouquinho aí no horário, hein? Realmente, ainda não está funcionando a nossa eShop BR. Agora são 9h03 aqui no horário do console. Deixa eu ver aqui no meu celular que horas são. É, realmente, aqui tá certinho. Tá 9h03 e a eShop ainda não tá disponível. Eu vou tentar aqui mais uma vez e já volto pra falar pra vocês. É isso aí, pessoal. E finalmente aqui, às 9h10, 10 minutos de atraso, aí a gente conseguiu acessar a eShop brasileira do Nintendo Switch. Gente, cara, finalmente aqui em destaque, então, a gente já tem aqui o Fire Emblem, Fitness Boxing, Immortal Fenyx Rising, Highly Warriors Age of Calamity, Pikmin 3, Super Mario Bros. Que aqui já é uma pré-venda, né? Aqui eles colocaram até com um simbolozinho de reserva pra gente ver o jogo. Super Mario 3 e All Stars. Cara, os jogos principais estão aqui. Tá demorando até um pouquinho pra carregar algumas coisas. Já tem o Fortnite aqui também, né? Que a gente já consegue baixar gratuitamente. Vamos ver. É isso mesmo, a gente já consegue, já dá comprado ali, porque eu já tenho ele baixado, eu usei em outro Shopping pra baixar, né? Mas tá aqui também, a gente já consegue baixar o Fortnite. Lançamentos recentes, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem o YouTube, né? Que acabou de ser lançado aqui na eShop BR. Temos o Pokémon... Pokémon KF. Cafemix, né? Hollow Knight. Tá, temos o NBA 2K. Ory of the Wisps. Ah, e os preços aqui, né? O Ory tá R$168,00. Ah, legal! Nossa, nem me liguei, cara. A gente falando aqui da eShop BR, eu não tava falando dos reais, cara. De um valor em real, né? Então, Immortal Phoenix Rising, R$279,00. Um preço bacana, né? Pra um jogo a preço cheio, novo, né? Esses R$412,00 aqui do bundle, não dá muito legal, não. Mas, beleza. Asphalt, a gente tem ele aqui também. Esse jogo era gratuito, não? Acho que eu já tenho ele baixado também. De outra eShop. Temos o Pikmin 3, que tá R$2,99. Então, acho que, acredito que ficou o valor padrão, né? Que a gente tinha no site também. Do loja Nintendo. R$2,99, então... É, R$2,99, eu acho que é o preço base aí dos jogos que a gente vai ter do Nintendo Switch, né? Tem algumas coisinhas mais em conta, né? Como The Outer Worlds, Borderlands... Tem umas coisas legais aqui. Demo do jogo, a gente já tem demo pra baixar diretamente do eShop, legal. Grandes ofertas. O que a gente tem em grandes ofertas aqui? Nenhum resultado. Pô, Nintendo. No primeiro dia não põe ofertas pra gente. Vamos lá, então, pros mais vendidos. Também não vai ter nada, né? Como tem o mais vendido se acabou de lançar a eShop? Talvez eu deve pegar os dados de uma outra eShop. Então, a gente tem aqui o Hollow Knight, que eu já tinha também. Já tinha comprado até nessa mesma conta. Eu mudei a minha região pra conseguir acessar a eShop. Comprei o jogo pela mesma conta que eu uso e voltei para Brasil agora. Temos o Cuphead por R$50. Pô, legal. Bem bacana. Talvez esse é um jogo que eu vá comprar aqui. Zelda, R$299. R$250, um Breath of the Wild. Muito bacana. Os jogos mais antigos permaneceram no preço antigo também. O Mario Odyssey ficou R$250. O Pokémon. O Mario Maker. Bem bacana. Em breve. O que a gente tem em breve aqui? Adverse. Não estou sabendo que jogo é esse. Super Mario 3D World. Que é o remaster do Wii U. Temos o Monster Hunter Rise também. Olha que bacana. Já temos ele aqui. Nintendo Switch Online. A minha assinatura eu não renovei ainda. Mas a gente já tem algumas opções aqui. Tudo em português também. Os jogos que permite jogar online. E inserir código. Que era a única tela que a gente tinha antes. Antes da eShop.br. A gente tinha o código. Em que nós comprávamos os jogos pelo browser. Inserir os códigos dele aqui. E ele começava a baixar o jogo. A gente não tinha toda essa interface. Que hoje a gente tem. Cara. Bem bacana aqui. Bem legal de ver aqui. Vou colocar aqui por filtro. Deixa eu ver aqui. Faixa de preço. Então a gente tem. A partir de 250. Nós temos 61 jogos. De 150 a 250. 45 jogos. De 50 a 149. 41 jogos. De 1 real. A 50 reais. 19 jogos. Nossa. Já vale dizer aqui. Que todos eles são bons. Hollow Knight. Cuphead. Starter Valley. E Celeste. São 4 jogos bons. Bem aclamados pela crítica. E dos gratuitos. Nós temos o Pokémon Home. Temos o Animal Crossing. Island Transfer Tool. E vamos ver o que a gente tem mais de gratuito aqui. Temos o Rocket League. O NES Online. Pokémon Quest. Fortnite. Ah, o Asphalt mesmo. Como eu havia comentado. A gente também tem a versão gratuita dele aqui. O Super Nintendo também nós temos. Kirby. Tetris 99. Dauntless. Spellbreak. Cara, é isso aí, mano. Já temos a eShop. Outra coisa que eu queria testar aqui. Vamos sair da eShop agora. Que eu quero tentar acessar esse conteúdo. Que dava que era indisponível para a gente acessar na nossa região. Quero ver se ele vai estar disponível agora. Ou se vai dar o mesmo erro. Realmente, ele não está disponível com a região ou país da nossa conta Nintendo. Então, essa parte do Nintendo Switch Online ainda não é... Para abrir um site. Para abrir um código por e-mail. Para ter que digitar aqui. Já está valendo demais, cara. Muito legal ver que a Nintendo voltou aqui ao Brasil. Voltou com tudo aí, né? Vamos ter mais jogos, provavelmente, sendo sempre colocados aqui no Nintendo eShop. Sem a necessidade de gambiarra também de ficar alterando a região da nossa conta. Para poder comprar jogos. Quero ver o que tem de demo aqui também. Aqui, software com versão demo. Parece que está bem completo. A questão de demo, assim, parece que está bem completinho aqui. Todas elas. É, pelo menos os jogos que a gente já tem disponíveis aqui no BR, né? A gente já consegue pegar demo também. Eu vou baixar novamente aqui do Ori. A gente já tem aqui continuar a compra. E ali, pontos a receber até 99 moedas de ouro. O que vale lembrar também. Que quando a gente compra algum jogo na eShop, a gente também recebe moedas de ouro. Aqui na eShop brasileira. Que ela nos permite desconto. Dependendo do valor do game que a gente comprou. Ela dá alguns descontos para a gente na compra de novos games. Isso é bem bacana. Cara, eu acho que é isso daí. Não tem mais nada para mostrar, né? Mas bem legal de ver que a Nintendo finalmente trouxe para nós aqui. Uma eShop completa, né? Completa, sim. Que a gente possa entrar direto no menu do console e comprar os jogos. Muito bacana. Agora só o que faltou mesmo para mim aqui era entrar aqui no Zeldinia. E baixar aquela atualização de linguagem para português. Isso sim, eu iria gostar bastante, cara. Mas infelizmente não foi dessa vez. E é isso aí. Vamos esperar agora que o próximo passo da Nintendo realmente seja a tradução para os jogos. E isso a gente cobra muito deles aí. A gente vê muito nas redes sociais aí. No Instagram, no Facebook. O pessoal cobrando a linguagem PTBR dos jogos pela Nintendo. E eu acho que esse vai ser, sim, o próximo passo. Eu acho que a gente vai ter jogo PTBR logo mais. E espero que a gente cobre mais aí para vir o quanto antes. Pessoal, muito obrigado aí a todos que assistiram. Para todos que viram aqui. Tiveram a curiosidade de ver como que está funcionando aí o Shopping BR no Nintendo Switch. Espero que tenham gostado de verdade. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal que mais conteúdos virão futuramente. Muito obrigado e até a próxima.